Oi galera, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, tô com uma cara de... né? Tô com renite, então por isso a minha cara assim, não é um aviturador, tá gente? É, amanhã ser uma deles mesmo irritado. Hoje a gente tem umas coisas pra resolver e eu decidi gravar um vlog pra vocês. Eu tenho que resolver meu pré-natal, que eu tenho que levar pra vacinar. Temos, né? Comprar umas coisas pra creche dela e a gente vai fazer tudo isso. Ai, eu tenho que arrumar essa casa quando eu voltar da rua, porque é feriado e final de semana a gente passou só de preguiça, tá bom? Bora lá pro vídeo. Caraca, tá muito sol, gente. Tá muito quente. Uma hora da tarde. E a gente foi resolver o negócio do meu pré-natal. Tá tudo tranquilo. Quando eu chegar em casa, explico pra vocês, agora a gente tá indo dar vacina na Nai, porque lá não tinha a vacina que ela precisa tomar. Ó, a gente tá chegando lá no posto, né? A Nai tá aqui, o cangote do Gabriel e a gente tá indo lá. A gente já chegou aqui no posto e tá esperando a sala de vacina abrir, que abriu uma e meia e até agora nada. Gente, a Nai já entrou ali pra tomar vacina e eu tava com ela, que eu fui, tava preenchendo lá a carteira de vacinação, só que ela tava tomando, ela gosta de ir com o Gabriel. Ela não gosta de comer porque eu sou medrosa. Aí eu tô esperando eles retornarem. Cadê a tua vacina, Nai? A vacina dela foi na coxa. Foi nessa aqui. Não. Nessa aqui, ó. Ai, a coxa tá doido, meu Deus. Tá voltando pra casa. Chegamos em casa. Na verdade, tá na casa da minha sogra. Aí a Nai vai comer porque a gente chegou três horas da tarde, a gente não almoçou nada, né? Ó, já tomou a vacina. Depois eu mostro pra vocês. Ela tá aqui. Mostra. Ó, meu Deus do céu, essa vacina. Foi. Aí depois eu vou fazer uma compressa porque a penta, né, gente? Ela vai comer, ó, arroz, farofa, feijão, carne, calabresa e banana. Né, mãe? Gente, tô comendo a mesma coisa que a Nai. Tô brocada de fome. E se eu não tô comendo, é a carne que eu não posso, né? Mas olha só. Fiz um pratão porque eu estou com muita fome. Se eu tá nós dois comendo aqui, porque o meu sogro e minha sogra já comeu e o Gabriel não quis almoçar. Gente, nesse momento aqui, a reação da vacina começou a ficar bem complicada pra ela. Começou a ficar bem chata e a perna dela começou a inchar muito e daqui foi só ladeira abaixo. Gente, eu tô dando janta pra Nai. Ela tá bem chatinha por conta da vacina. Porque a penta, né, reforço da penta, então da... Da... Oh, meu amor. Que foi, mamãe? Enfim, doeu aqui e aí eu parei de gravar. Aí agora eu tô dando uma jantinha, ela tá sentada aqui na mesa. A perna dela tá... Não pode tocar, né, mãe? Ai, sempre aparece tão feliz aqui no canal. Fala pra galera se inscrever, fala. Deixar o like. No canal. A janta dela tá sendo a mesma coisa do almoço. Menos sem a calabresa, né? Só a carne, o feijão e o arroz. Aí eu vou dar janta pra ela e vou pra casa. Gente, a gente tá em casa. A Gabriel veio trazer a gente. Ela já tá mais tranquila, né, filha? Eu já dei um banho nela, ó. Vestiu uma camisola pra não passar nada pela perna. E botei uma fraldinha. Tá bem aqui, ó, gente. Não vou encostar não, filha. Tá bem aqui, tá bem inchada a perna dela. Daí a gente coloca isso aí só pra fazer tipo um apoio. Um apoio, tá? Cara, estou literalmente toda arropiada, ó. Vocês vão tentar me ver aqui no Instagram. Toda arrumadinha, mas vocês vão falhar, miseravelmente. Porque eu mostro a minha realidade aqui. Enfim, gente. Ela tomou o reforço da penta hoje. Quatro anos. Tem que tomar. Por isso que, de certa forma, ela ficou assim, né? Porque essa vacina, ela dá uma reação muito forte na criança. Desde quando a criança, tipo, é pequenininha. Até quando é reforço mesmo. Aí a gente foi lá pra resolver meu pré-natal. Porque, assim, eu não gravei pra vocês, mas eu já tô andando. Desde quando eu fui pegar a minha transferência, que eu até falei no vídeo aqui. Eu já fui em três unidades de saúde pra fazer meu pré-natal. Tá tudo atrasado, gente. Aí me mandava em outra, me mandava em outra. Enfim, me mandaram nessa, que é atrás do bosque. E, graças a Deus, eu vou conseguir fazer. Só não consegui fazer hoje, porque não deu. Mas amanhã a gente vai estar indo lá. Eu vou estar fazendo uma triagem e tudo mais. E aí vai tudo normalizar, né? Aí eu falei pra vocês que a gente ia comprar o material da creche dela, que tá faltando. Porque ela não foi... Segunda-feira foi feriado. E hoje ela não foi, porque, inclusive, ela tem que manter as vacinas dela tudo certinho por causa da creche, né? E por que tem que manter, né, gente? Não é por causa de creche, não. Mas isso é o que acontece. É que ela ficou muito mal, gente. Eu pensei que não ia ficar tão mal, né? Mas ela ficou muito mal. Tipo, muito pegada minha o Gabriel. E aí também a gente vai comprar um cartão da minha sogra. E aí o cartão dela só vai estar disponível a partir das oito horas. Então, eu não quis esperar. Eu dei janta pra ela lá. Depois eu falei, não, Gabriel, bora pra casa. Leva eu e ela pra casa. Resolve aí com a tua mãe o que tu vai fazer. E aí eu vou tentar fazer ela dormir, né? Porque ela acordou bem cedo hoje. E eu vou arrumar a casa, porque hoje a gente não passou o dia em casa. E esse final de semana a gente ficou só de preguiça. Então a casa tá bem bagunçada. Aí eu quero dar uma arrumada na casa, porque amanhã a gente vai sair de novo. Aí eu não sei. Tô na premissa ainda se ela vai ou não. Amanhã pra creche. Ela começa só na quinta. Eu não sei. Porque tem que comprar toda a lista de material dela. Ah, por que vocês não compraram antes, né? Esse lenga-lenga dessa creche tá muito tempo. Mas a questão, gente, que dinheiro não tá fácil. A gente acabou de se mudar. Eu não venho aqui jamais pra ficar contando miséria pra vocês. Mas eu falo que é a realidade. Eu não vou ficar aqui falando, ah, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, a gente tá complicado, né? Dinheiro tá complicado. Então a gente tá dando prioridade pra algumas coisas. E agora a gente vai comprar esses materiais dela. Pra ela ir pra creche certinho. Aí depois tem que dar um jeito numa bicicleta. Pra o Gabriel levar ela. E depois também a gente tem que dar prioridade pro enxovar o do neném. Entendeu? É isso. Gente, a Nath dormiu. Eu vou falar um pouquinho embaixo. Aí eu vou aproveitar pra tirar umas roupas que eu deixei no molho, né? Saí, deixei as roupas no molho. E aí eu vou arrumando a casa e vou pagando pra vocês. Gente, estendi as roupas aqui já. Tudo Gabriel, gente. Só tem um short meu. Porque esse menino, ele suja a roupa, viu? Aí, ó, eu aproveito pra lavar o chão daqui da área de serviço. E esse banheiro aqui de fora. Porque, né? Jogo dali, aí já entra pra cá. Agora eu venho pra cá pra essa cozinha. Gente, a gente mudou de casa, mas o barulho da geladeira irritante não mudou, tá? Ó, eu preciso mandar ajeitar isso porque isso me irrita. Mas eu vou. Então hoje vai prover, né, gente? Aí eu vou guardar essas louças. E eu vou arrumar a cozinha e vou mostrando aí pra vocês. Gente, eu lavei a louça, tá? Pode só guardar aqueles produtos ali, que é mata-formiga e um veja. Que, inclusive, eu amo usar. Esse aqui, ó, da Cif. Minha veja é Cif, né? Tive esse formatinho e já nomeia como veja. Mas, enfim. Limpar tudo, multiuso. Aí eu virei pro fogão. Lavei toda a louça. Virei pro fogão e aí vi essas duas panelas. Uma de pipoca e uma Gabriel faz pão pra gente. De manhã eu falei assim, ah, cara, não vou lavar. Essa torneira, gente, a gente vai trocar. Tem tanta coisa que eu quero fazer nessa casa. Quero trocar essa torneira. Quero colocar as minhas prateleiras que eu comprei pra deixar essa bancada livre. Quero botar porta-mantimentos. Quero trocar aqui os porta-mantimentos. Aí, ó, tinha uma bandejinha aqui. Só que o fundo dela é de MDF. E as formigas comeram todo o fundo dela. Porque aqui atrás tinha um ninhozinho na parede de formiga. Eu não tinha visto. Né, o Gabriel deixou um copo. Porque eu já falei pra ele. Não deixe louça suja nessa pia. E se você deixar um copo com danone, resto de chocolate. Você pega e você põe água. Só que aí ele esquece, né? Aí o que aconteceu? Encheu de formiga. E aí veio uma formiga aqui do rejunte. A gente disse que eu taquei aquele produto, né? E aí matou. Só que elas comeram todo o MDF do bambu. Porque o MDF da bandeja já tava até meio assim que eu tinha tacado água. Mas eu falei assim, eu vou lixar e vou passar um papel, um adesivo, né? Um táctico pra me reutilizar. Só que aí não deu certo. Enfim. Eu descartei. Até porque não dá pra usar ela no meu, nas minhas prateleiras. Prateleiras, que eu quero botar aqui. Tá? Eu já falei com o proprietário. Ele disse, tudo bem. Que eu só tenho que furar no rejunte. Nesse rejunte aqui, que não é pra me furar direto na lajota. Beleza? Aí, ó. O meu porta-tempero. Vocês lembram dele? Ele tá aqui porque a bancada tá molhada. Ele é de MDF. É, gente. Se a gente não cuidar das nossas coisas, quem é que vai cuidar, né? Ai, cara. Esse barulho da geladeira tá me irritando, na moral. Aí, eu tô esperando essa pedra secar pra botar ela aqui. Mas esse cantinho aqui tá provisório, né, gente? Mas, aos poucos, vai se ajeitando. O que eu quero comprar logo, de primeira, é o saleiro. Que, inclusive, eu tô botando alho. Tá tudo uma loucura. Por quê? Porque eu acho na Americanas. Ah, porque eu não comprei de louça. Porque eu prefiro muito desse de bambu. A questão só foi que eu não soube ministrar esse saleiro. Mas, eu vou saber, né? Próximo. Vou subir cuidar dele. Enfim, gente. Ó. Aí, agora, eu vou passar uma vassoura aqui. E eu vou arrumar o quarto. Gente, meu bebê desbundou. Desbundou. Dormiu cedo. Tadinha, né? Eu tô toda hora pegando nela pra ver se tá com febre. Mas, até agora, nada. Graças a Deus. Aí, agora, eu vou arrumar este quarto. Esse baú aqui, eu falei pra vocês já. Quem me deu foi minha sogra. Nele, eu tô guardando roupa de cama, essas coisas. Só que a Nay é a criança que tem mais roupa aqui. E essas sacolas, eu não suporto as roupas dela. Então, eu tô achando que eu vou passar pra cá. Mas, eu ainda vou pensar. Vou ver como é que eu vou fazer. Se eu fizer isso, eu mostro pra vocês. Eu vou organizar o quarto, tal. Roupa que a gente acorda. O Gabriel joga aqui. Tem toalha suja. Tem fralda da Nay, porque ela tá com uma alergia. E ela tá dormindo de fralda. Aí, eu vou organizando aqui. Só que não dá pra mostrar pra vocês. Por quê? Porque eu não tenho tripé. Mas, eu vou ter. E aí, os dias de glórias virão. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o meu barrigão. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Brinda, tu tá de jeans, não sei o que. Gente, não tá me apertando. Não tá apertando o bebê. Fiquem tranquilas, porque eu sou super maluca com isso, tá? Eu jamais vou usar uma coisa que aperte o neném. Olha só como eu tô gravidinha. Eu vivo assim, gente. De sutiã em casa. E bermuda. Ou short. Na verdade, eu usei essa bermuda pra sair hoje. Inclusive, eu vou reutilizá-la amanhã. E aí? O que vocês acharam? Tá bonito o barrigão? Tô bonita grávida? Essa aqui é a parte da casa que ainda tá o puro caos. Tá, gente? Ainda tem caixa. Ainda tem muita coisa bagunçada. Que a não é bagunça. E aí, eu nem vou mexer hoje aqui. Acho que eu vou arrumar só amanhã ou depois. Porque aqui eu tenho que organizar os brinquedos dela. A gente tava na minha iminência de comprar uma cama de solteiro, né? Pro Gabriel dormir. Mas não acabou dando certo. Então, a gente vai acabar... Vou acabar organizando aqui um cantinho pra ela brincar. Bacana. E aí, eu vou mostrando o processo pra vocês. Gente, a sala tá assim, ó. A TV. A gente tá usando naquela cadeira ali. Essa é a TV da Panasonic. E que ela não é Smart, tá? Nossa Smart tá ali, ó. Ela tá parada porque tem que botar na parede. Aí, aqui, gente. Ali eu nem mexi. Porque eu também já tô bem cansada. E eu vou organizar. Quando eu organizar, eu juro que eu gravo pra vocês. Aqui, você já sabe, na mesa do Gabriel. Aí, ó. Olha como tá. Organizado. Gente, essa casa nem é quente. Ela é bem... Bem... Como é que se diz? É bem ventilada. Mas é por conta da gravidez. Eu faço duas coisinhas. Eu já fico pingando. Vocês viram muito nos vídeos da outra casa, né? A diferença. Eu suava muito porque ela era muito quente. Aqui tá batendo ventinho. Bacana. Mas como a vizinha tá vendo TV alta, eu tive que me fechar a porta pra falar com vocês. Nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente já tá com 800 inscritos. E eu tô muito feliz porque desde quando eu me empenhei pra continuar com esse canal, eu vi o crescimento dele orgânico, mas vi, né, acontecendo. E isso me motivou muito, muito, muito. Cada comentário que vocês deixam, cada curtida que vocês deixam, isso me motiva ainda mais. Eu acho muito incrível como vocês me acolhem, como vocês, né, acompanham aí a minha vida. E de certa forma, vocês gostam do meu conteúdo. Isso acalenta muito o meu coração. Porque não é de hoje que eu tô tentando na internet, não é de hoje que eu tô tentando no YouTube. E é a primeira vez que eu não paro, né, gente? Que eu continuo, eu tô insistindo. E eu tenho certeza que a gente vai crescer bastante. Eu quero se tornar isso aqui meu trabalho. E eu tô lutando a cada dia pra isso ser possível, tá bom? Bom, os vídeos que eu tinha arquivado por conta da gravidez. Arquivado não, que eu tinha só enviado pro YouTube. Eu tinha muito vídeo só enviado pra postar vídeo todos os dias pra vocês. Mas que como os vídeos que eu gravei pra vocês acompanharem toda a gravidez, né, todo o início da gravidez já acabou e aí veio a mudança e tudo mais. Então, eu acho que não vamos ter mais vídeo todos os dias no canal. Mas eu vou fazer de um tudo pra gente ter pelo menos três vezes na semana, tá bom? Mas eu ainda vou ver como vai ficar isso daí e eu aviso vocês, tá? E, gente, vocês já puderam notar que eu também tô muito feliz com essa mudança, né? Quem me acompanha aqui desde lá da outra casa sabe que aquele kitnet, ele era um kitnet muito pequeno, muito quente, muito deteriorado. E era mais barato, sim, era mais barato. Mas a nossa qualidade de vida não era tão boa. E também, né, teve outras questões. A gente quis se mudar pra perto da minha sogra, porque ela é uma rede de apoio muito grande pra gente. Se eu me mudei, foi graças a ela. Foi ela que fez acontecer, porque a gente não tinha condições financeiras pra isso. E ela pegou na nossa mão e ajudou a gente bastante com isso. E essa mulher, ela é tudo pra mim. Ela é como se fosse uma mãe também, porque ela me ajuda muito, sabe, gente? E me dá muitos conselhos, conversa bastante comigo. E ela é uma rede de apoio maravilhosa, né? E vindo pra cá também, eu posso voltar a trabalhar com os meus doces. Eu ainda não voltei de fato, porque eu tô grávida. Não que a gravidez seja um empecilho jamais, mas é como eu também falei. Existe um investimento, né, pra voltar com os meus doces. E eu já falei pra vocês aqui nesse vídeo mesmo, e eu não vou ficar escondendo. Dinheiro tá difícil, a gente se mudou. Nós estamos grávidos, nós já somos pais. Então, não é fácil, tá? Esse bebê, ele não era planejado, mas pra agora, a gente tinha vontade de ter mais um nenê, ou mais uma nenê. Mas não era agora, agora. Então, ficou um pouco difícil pra gente, a gente teve que se mudar. Tem toda uma questão, né, gente? Então, é complicado. O Gabriel, ele não tem emprego fixo. Ele tá trabalhando com a mãe dele no salão. E aí, ele trabalha lá, e ele não tem um salário assim, bruto. Ela vai ajudando a gente, né? Então, a nossa vida não tá fácil, mas também não tá impossível, tá? A gente não tá passando fome, a gente não tá numa situação difícil. Eu sempre tô entregando tudo na mão de Deus. E eu nunca fui uma pessoa de ser tão religiosa, mas da mudança pra cá, gente, eu me apeguei muito a Deus e eu coloquei a minha vida na mão dele. Então, tanto o meu canal, quanto os meus filhos, a saúde deles, a questão do enxuval. Eu tava bem preocupada, inclusive eu gravei vídeos dizendo aonde eu estava bem preocupada com a questão do enxuval. Mas tá tudo na mão de Deus, né? Ele sabe o que é, de certa forma, está reservado pra gente. Então, eu tenho feito devocional, eu tenho orado todo dia, entregado tudo na mão dele. Eu sei que tudo vai dar certo no final. Mas não é sobre a questão só de entregar, né, gente? A gente também tem que correr atrás das nossas coisinhas. Então, eu peço pra ele oportunidades pra me ter resultados, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu conversei bastante com vocês, né? Me diz se vocês gostaram do vídeo, se vocês assistiram até aqui. Eu vou começar a fazer uma brincadeira com vocês pra saber quem é que vê o vídeo até o final. Comentem aí a palavra... Deixa eu ver... Comentem aí a palavra-chave... Comentem Deus, bora ver quem chegou até aqui, tá bom? Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!